Salve, galera do canal Prisioneiro 84901, aí depois de um monte de tempo entre aspas, né, mano? Voltar mais possível, aí sei que tá todo mundo assim louco, né, mano? Tem cara que tá me ligando aqui, tipo, e aí, mano, cadê e tal? A segunda parte, que é a segunda e depois terá a terceira meus parceiros, meus amigos fiquem calmos, mano está aqui novamente conosco, né? Então, primeiro momento eu quero agradecer esse prazer aqui de tá recebendo ele novamente aqui no nosso canal certo? Uma pessoa aí que já faz parte da nossa família aqui da primeira frente de Sobrevente do Cártes, né, meu? Vários projetos aqui nós estamos pensando em já põe em andamento, e outros que nós já estamos pôndo, porque esse daqui, querendo ou não, é um projeto que já está em andamento, pra aquelas pessoas virem e assistirem, né, mano? Esse relato de histórias, muitas vezes pra utilizar algumas coisas e outras não ó, tem parâmetros, tem que ter esse ligado no horizonte, falar, nossa, isso sim, aquilo não, né? E e é pouco divulgado e pouco falado, então, quero agradecer aqui o nosso companheiro Sidney aqui, falar que, pô, mano, tô feliz pra caramba, eu acho que eu tava até mais ansioso que vocês aí, irmão, que quer que eu também grave, depois eu vou assistir assisto uma, duas vezes, porque eu acho legal acho muito importante essas informações que estão vindo. Então, vou passar a palavra aqui pro meu companheiro, pro meu amigo certo? E é assim, né, meu? Cês já viram ontem nós trouxemos o Edson, o Edson tem a parte 2, a parte 2 dele eu já gravei, mano já tá ali, você tá gravando no computador, né? Mas primeiro eu vou mandar do humano aqui aí depois nós manda do Edson pra dar um aquele intermédio lá pra vocês ir digerindo as informações e vocês veem que essas informações, elas convergem tudo, cê tá gravando em algum mesmo lugar com histórias e relatos diferentes. Sidney, por favor, meu irmão. O Monteiro, boa tarde pra você aí, pra todo mundo que se encontra nessa plataforma aí, ouvindo aí, né, meu? E dando essa atenção pra nós aí, tirando esse momento específico aí pra tá junto conosco aqui, eu quero agradecer você, quero agradecer cada um que entrou na plataforma aí também e fez seu comentário lá, entendeu? Eu tinha muito receio antigamente de entrar e ver comentários, entendeu? Porque tipo assim, tem aquelas críticas construtivas, tem aquelas pessoas também que não entendem, aqueles outros que criticam, né? E nesse canal eu vi que é o seguinte, o pessoal não, o pessoal entra realmente mesmo pra dar uma opinião, fazer uma pergunta, né, meu? Sem aquele tipo de ofensa, igual você vê outras plataformas aí, entendeu? Que a gente já fez já e aí eu procuro nem nem ver, entendeu? Nem visualizar porque é muito complicada a questão, entendeu? Principalmente nós que somos pessoas assim que muitas vezes somos vistos pela sociedade de uma outra forma, né, irmão? Então eu prefiro às vezes nem olhar, mas no seu canal eu entrei, poxa, meu, tem um pessoal aí que é gente boa, rapaz, que que é isso, hein? Então, mas é sempre trazendo, mano, essas informações aqui, você tá ligado? E ó, pode ter certeza de uma coisa, eu não bloqueio ninguém, não tem um cara que eu bloqueie aqui, você tá ligado? Já teve alguns comentários, depois a gente foi bater no papo, a pessoa daqui a pouco já deu até um salvo falando porra, cara, desculpa aí o que eu pensava, não foi uma só não, foi mais de uma, eu falei legal porque o interesse, você tá ligado? De trazer essas informações é pra gente entender a violência e diminuir essa violência e isso eu sempre bato nessa tecla, você tá ligado? Mas não como hipocrisia, nem como spa, é que, mano, é esse entendimento, a gente tem filhos, a gente tem netos, sei que vocês também têm, todo mundo tem, a gente quer ver um mundo melhor pra essas crianças, se a gente não conseguiu viver, a gente pode proporcionar que essa violência seja pelo menos mitigada se não acabar, né? Então é que eu falei, esse pessoal que vem aqui é um pessoal da hora, um pessoal que tem que entender, é um pessoal que já acompanha um tempo, tem gente aí que me acompanha desde os primeiros dias, né? Que vindo tantos dias de detenção, aqueles que me incentivou a montar esse canal e isso é muito legal pra caramba, sempre pensando nesse aspecto, então, mano, você pode ter certeza que você foi super bem-vindo aqui, a população, o pessoal que tá aqui gosta de ser pra caramba, mano, eu já vi, que eu conheço, a gente sabe, mesmo porque as ideias também real, né, mano? Ninguém tá aqui conversa fiada, ninguém tá inventando aqui, ninguém tá criando a roda, a roda já existe, nós estamos utilizando ela. Então, vamos voltar pro nosso bate-papo, né, mano? Agora você já tá entrando em cana, irmão, né? Você vê que a gente tem que rememorar, você tá ligado em algumas coisas que são dores em algum momento e em outros não, porque são informações que tem que ser trazida pra essa galera aqui, você tá ligado? Então, a gente rememora, muitas vezes as pessoas falam, poxa, mano, é que nem o cara falou pra mim assim, né? É, você saiu da detenção, mas a detenção não saiu de você. Eu falei, mano, eu tenho que falar sobre, você tá ligado, sistema prisional, porque eu não sou médico, eu não vou falar sobre medicina, eu vou falar sobre o que eu tenho expertise, meu amigo, você tá ligado? Sobre as minhas expertise que eu vou falar que tem quem interessa esse assunto. Se não tiver, legal, mas vai assistir lá o comandante de redes, vai assistir não sei quem, vai, você tá ligado? Pedala, acamba, mas deixa quem quer assistir, quem, você tá ligado? Saboreia essas informações, você tá ligado? Para o futuro e deixa essas pessoas, deixa nós e vai na fé e fica pessoal. Aqui eu não meto a madeira no canal de ninguém, nem falo mal nem bem, porque cada um com o seu assunto e tem público pra todo mundo. Então, vamos lá, vamos voltar lá pra casa de detenção de São Paulo, né? Que você já tinha acabado de, acabado de entrar, de entrar em cana. Você viu aquele mano lá que nós conversou, que eu conversei com ele, com o Edson ontem? Ele morou no 79E, mano. Você tá ligado? Só que ele sai fora. Ele morou no 79E, o Edson, mano. Na época nossa. Eu vi na hora que ele falou lá, eu vi que você, pô, você logo se ligou nele, entendeu? E, né? Conseguiu as ideias, entendeu? Porra, mano, porque ele morou com o Tubarão, mano. Você tá ligado com aquele mano daquela... Tubarão, Tubarão, no terceiro andar. É. Aí, quer dizer, porra, eu falei, caramba, eu não sabia, porque nós já trocou várias ideias, mas pra você ver como que é. É uma surpresa, cada hora, até pra nós mesmo, né, mano? Algumas surpresas, elas aparecem. Aí, quando ele foi, porra, mano, você morou, você tem que morrer com o Neves, que eu falei, puta que pariu. Da hora. E é isso. Da hora, da hora. Você pegou as ideias, convergiu. Então, solta a voz e já pra dar esse pé, né? Você tá chegando na detenção, então vai, novão, bonitão, moleque novo, trocado, como que é? Como que foi? Aquela época, né, Negão? Era um pouco diferente o sistema, né? Tipo assim, pelo menos na época que eu cheguei, tipo assim, não sei se você tá ligado, você chegou a pegar o Mortão do segundo andar, entendeu? Né? Tinha o Pepe, o Val, o Serjão, o Magrão. Aquele segundo andar ali tinha uns ladrões, né, meu? No terceiro andar também, né? É... Não sei se você conheceu o Russo, lá do fundo, do Russo, que também era dono do Platonato lá de guarda-xu, de pregador e tal, entendeu? Tinha uma rapaziada. Eu até coloquei o nome de alguns deles aqui, entendeu? Tipo do terceiro andar, tipo o Latrô, entendeu? O Célio, o Zóio, o Jacaré, o Nilson, os caras eram tudo afaxando na ocasião, né? O Russo, lá do fundo, o Queimado, entendeu? O Porcão, você lembra do Porcão? Porcão, de Tolinha, o... De Tolinha, hein, mano? O Cemitério, o Petro Oce... De Tolinha eu trombei ele depois no... Eu trombei ele no... Eu trombei ele no ruas, tá ligado? O Cemitério. Ele é da Norte, né? Da sua quebrada, né? Tá, mano, mas ele é uma confusão aí no Cemitério. Não, o Neguinho, o Neguinho vivia disso. Ele, o Capeta, você lembra do Capeta também? É. O Capeta, aquele parceiro do Porcão, dos caras do Titolinha, os caras eram boas zicas, irmão. Os caras eram complicados, hein, meu? Mas aí, eu cheguei, quando eu cheguei, tinha um buchicho alto que tinha acontecido, é, umas duas semanas antes da minha chegada, não sei se você viu falar do tal de, é, Sardinha. Sardinha, claro que conheci o Sardinha. Entendeu, meu? Parece que ele tomava os barracos dos caras e tal, aí ele trocou com aquele menino que morava junto com o Baianinho. Você lembra o Chico Louco, que você falou aí, que tava na foto e tal? O Chicão morava junto com o Baianinho, ali no quarto andar, entendeu? Os caras eram fechados ali entre eles, entendeu? Os caras, porque antigamente era mais família, né, Negão? A Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, né, Zona Zona Leste, de Pajamar pra cá, os caras falavam que era pé vermelho, né, até Campinas, entendeu? Tinha o Zoreio, o Pivete, entendeu? Né? Todos esses caras do lado de cá. Mas, assim, é, pra se chegar numa confusão, já tinha aqueles caras que chegavam pra resolver da melhor maneira possível e quando não dava pra resolver da melhor maneira possível, era a Rua 10 e pronto, acabou, entendeu, irmão? Não tinha muita conversa. E depois dessa fita aí do Sardinha que eu tô falando que eu cheguei, o Neguinho Jadir que tinha trocado com ele, tinha ido embora pro Anexo e aí foi quando eu cheguei. E quando eu cheguei, depois de alguns dias, foi logo quando aconteceu aquela roupa lá do Diabão que nós comentou aqui, que nós relatou e tal. E aí foi um monte também de gente embora, né, meu? Naquela época foi o Brasileirinho, foi o Gordura, foi o Dudu, entendeu? Foi o Tigrão também. O Gordura era magro pra caralho, né, mano? Pô, o Gordura, meu Deus. E ele, pá, né, meu? Ele dava uns tiros no final de semana, entendeu? Né, na benzita, vixi. Vamos, a gordura, você fez esse gordura, o cara é um dedo, mano. Puta que pariu. Ficava assustado o Gordura, o Gordura era terrível. O Carioca, o Dudu, entendeu, meu? O Pereva, você lembra do Pereva também que jogava na seleção? Ele batia uma bola, que era na sua ali, ele batia uma bola, ele jogava no Joaniza e jogou no Zona Azul. É, ele mesmo. Nós jogava contra aquele cara lá, puta que pariu, uma maior neurosta do jogo que nós jogávamos contra ele e fazia a cor, mano, de plataforma, todo o Gordura. Não, o Maluco era liso, o Maluco era liso, o Pereva era liso, o Pereva. No jogo o cara fazia gol, falava para os caras, mas já sabe que o cara vai fazer gol, mas com os caras aí, mano, não tinha jeito. Você conheceu o Jura também? O Jura, o Moito, o Carioca? O Jura morou do lado, pô. Ele morou do lado da minha cela, o Jura. Ele mora no 19 e ia com os caras também, com o tal, com os caras, pô. Jura, pô. É, isso mesmo. Tinha o 400, 478, que era do Pioi, o Caldeira, lá em cima no quarto andar, do lado do barraquinho do 480, ali, que era do veinho Geraldinho, entendeu? E tinha o Carlão, que era o dono do setor ali, do guarda-chuva, e o veinho ficava de esquema ali no meio da galeria, ali, não sei se você está ligado, da gaiola. O Carlão, que era do, era o encarregado, ele era encarregado, mas então, mas foi naquela fita que os caras entrou e os caras mandou a faca lá para a rua, era ele que era encarregado? Eu não lembro o que era encarregado, porque eu estava na isolada. Tinha dois Carlão, tinha um Carlão, que era do patronato, dos guarda-chuva e do pregador, que era do quarto andar, e tinha o Carlão, que era da faxina de alimentação do quinto andar. Não, mas era o do guarda-chuva, que os caras guardaram umas facas naquele tonel lá, e os caras mandaram os guarda-chuva para a rua, chegou lá, as facas caíram lá fora, putz, mano. Então, era a nossa, tinha umas facas nossas, umas facas do pior, e tinha ao menos umas 200 facas naquele tambor de guarda-chuva, do veinho que morava na galeria, que era lá do setor lá de baixo, entendeu? Aí mandou para a penitenciária de Guarulhos, quando foram virar os guarda-chuva lá, meu, o que caiu? Quando virou os guarda-chuva, as facas caíram tudo, irmão. Aí, então, foi nesse outro bonde também, que aí foi outra leva embora, entendeu? Dessa turma toda que eu tomo para vocês aí. Que aí foi o Pioi, foi o Caldeira, foi uma leva de irmão, entendeu, meu? Que foi tudo embora também, do quinto andado, do quarto andado, terceiro, uma leva de gente mesmo, entendeu? Ficou, desses negros velhos, da antiga, da antiguidade mesmo, ficou poucas pessoas, entendeu? Aí até o Testa, não sei se você conheceu o Testa, ali do 500 e... O Testa, eu acho que era do 500 e... Mas era do 523? Eu acho que ele era do 500... 523? Eu acho que era do 525. O Testa vendia uma droga e tal. Ele que assumiu a faxina na ocasião que esses caras foram tudo embora. Aí ele me arrastou para a faxina também, entendeu? Arrastou o pessoal tudo para a faxina. Que eu acho que foi até o Luiz que comentou numa da Sessena que nós comentou aí, daquela fita que... Do Formigão. Você lembra do Formigão, que era encarregado da cozinha do 6? Só que ele era do 8. Aí mandou uma salsicha meio amarelada, entendeu? Era um molequinho baixinho, né? Meio... É... Eu lembro dele, que ele tinha o cabelo meio calvo aqui, assim, ó. Uma cara de formiga que ele tinha. Aí você lembra dessa folguinha também? Eu tava lá, eu tava no 9 quando ele põe nessas ideias, tá ligado? Que os caras queriam... Então, ele mandou essa salsicha pro 9 e o segundo e o terceiro andar pegou uma salsicha meio boa, mas o quarto e o quinto pegou uma salsicha que em cima tava vermelha, mas embaixo quando virava ela no... Né, meu? Nas conchonas, ela tava tudo meio amarelada, passada. Aí nós reivindicou. Nós reivindicou o Formigão, tipo, tomou bolão. Mas tá ligado, a cozinha do 6, né, meu? Os caras só aquela rampiona, né, meu? De Cabo Branco, né, irmão? Só Tramontino, entendeu? Aí o Saponguinha, você conheceu o Saponguinha também? Que era parceiro do... Saponguinha lá, caralho? Era a cria do... Era jogado no meu time, Sapongu, aqui de São Mateus. Era a cria do Mortão, lá embaixo do segundo, entendeu? Do Zepinho. Aí o Saponguinha tá na época, o Saponguinha tá no quinto andar na faxina com o Noina, mano. Aí o Saponguinha foi, bateu de testa com ele. Ah, mano, ele juntou um bolinho e subiu. Aí quando ele subiu lá pra cima, irmão, ah... Irmão, tomou o outro pelo feio, hein? Pegou tudo lá embaixo, falou, os caras não vão descer e tal. Lembra dessa pita aí? Aí, pá, muita ideia, hein? Foi, foi muita ideia, foi muita ideia. Aí o negócio também pegou nesse dia aí, hein, irmão? O negócio também ficou... Ficou estreito aí, hein, meu? E aí logo em seguida eles passaram pro lado de lá, né, meu? E aí não deu muito tempo também, já veio logo os acontecimentos. Nós tava tendo um campeonato, o Cascudinho, lembra do time Cascudinho? Não lembro, Cascudinho não lembro. O nome não lembro. Nós tava na final de campeonato, né, negão? Aí, é... Eu até meus 13 anos, entendeu? Minha mãe aí sempre foi evangélica, né, meu? Minha família, entendeu? Então eu fui sempre, desde pivete, ovelha desgarrada do aprisco, né, meu? E minha mãe chega um dia na visita e fala pra mim, ó, ontem eu fui na igreja e o pastor te revelou, meu. O pastor falou que você vai ter um grande livramento. Eu falei, livramento, mãe? Livramento é duas tramontinas que tem ali em cima dessa mama. Mais uns 10, 15 homens aí que... Nós tem fechamento aí. Por que que acontece? Quando esse pessoal saiu, não sei se você se lembra, mas é o seguinte, começou aquele negócio de andar de galera, né, meu? Começou a andar de turma, de família, né, mano? Tinha uns caras que tinham uns quatro, dez caras, outros tinham uns quinze, aí tinha o João, entendeu? O Leitão, os caras, né, meu? Andava aquele burro, né, meu? Hã? Quadrilha Bronx. Entendeu? Quando os caras colavam na galeria, tinha gente que ficava em choque, né, meu? Porque os caras colavam em dez, quinze caras, entendeu, meu? E aí o pessoal começou a ficar meio, né? O pessoal começou também a montar uns times também, começou a andar, né, de galera, né, meu pessoal? Só que os meninos aí também, os meninos começaram, tipo, é, meu, passar uma parte também por errado também, tomar uns barracos e tal, entendeu? Os caras entravam a nossa kizunga feia, né, meu? O Jão, o Leitão, os caras tudo, entendeu? E os caras entravam a nossa kizunga, mas quem era ela, quem não era, cabela boa, né, irmão? Entendeu? E aí os caras do segundo andar lá, eu acho que era o Borrado, se eu não me engano, entendeu? Ele ficou numa com os caras, tá entendendo, meu? E aí o que acontecia? Naquela época o Pioi tinha deixado pra mim a barraca de artesanato, então eu tinha uma pedra de colocar em cima dos artesanatos pra colar a casquinha, tá entendendo? E aí nós pegamos aquela pedra e nós sempre usávamos pra fazer umas facas. E o Jão colou no quinto andar, trocou na ideia e tal, que os caras da marcenaria não queriam emprestar mais a marreta e tal, então senão não podiam emprestar a pedra de paralepípto, entendeu? Pra eles desamassar um ferro. Então nós tínhamos uma conexão com ele, ele trocava uma ideia, subia no quinto andar, batia uma ideia, chegava na cela, trocava uma ideia, descia também no terceiro andar, trocava uma ideia com os caras. Então, tipo assim, eu não vou fazer faca pra ela mesmo, me matar, né, irmão? Entendeu? Tem que fazer também, mas naquele negócio, né? Tipo assim, tinha aquele respeito um para o outro, né, meu? Quando eu chegava numa fita que ele tava, ele saía, quando ele tava numa fita tal que eu chegava também, ele saía também, um respeitava o outro, é aquele negócio todo, né, irmão? E aí foi que minha mãe falou isso pra mim num dia da visita, falou, ó, o pastor falou que você vai ter um grande livramento. Aí eu falei, não, mãe, o livramento que eu tenho é isso aqui. Ela falou, vai, tem mais, ele mandou trazer essa carta no Salmo 91 pra você aqui, ó. e atrás eu escrevi o Salmo 23. Eu falei, não, tá bom, mãe. Fique em paz. Quando eu for dormir, eu vou ler essa carta assim. E aí eu subi pra sala e tal, naquele dia da visita, eu fiquei meio... Sabe quando você fica meio tenso, entendeu, meu? Sua mãe falou um bagulho pra você e tal, e eu fiquei mais naquela, falei, ah, mas não tem nada a ver, né, irmão? E parece que era... Quem era, meu, o diretor, o diretor da disciplina? Era o Florisvaldo? Que era o Florisvaldo? Era o Florisvaldo, não era? Era ele e aquele Jesus, né, o Jesus, o seu Jesus? E o Paratrem, o Paratrem? Era o Paratrem. Era o Florisvaldo da noite, né, o Florisvaldo da Rota, né? É, o Paratrem, entendeu? Aí tinha aquele grupo lá que era do Carioca. Carioca, Julhão. Julhão. Não, era os... O velho Claudinho, o seu Claudinho, que trazia uns remédios, uns negócios pra dentro e tal, né? O velho Claudinho. Os caras do Platão Sul. É. Aí foi quando logo, né, negão? Nós está no campeonato lá, quando nós está no campeonato, os agentes penitenciários mandaram todo mundo começar a subir, né, meu? Naquela que começou a subir, já começou aquele buchiche, né, meu? Que o Barber, o Cuei, os caras tinham trocado lá por devido droga, aquela fita toda, né, meu? E tal, o cuno tinha sido gravemente ferido, o outro estava lá, né, meu, pedindo socorro pessoal. Só que nessa daí, quando o pessoal subir e começou a grumerar, os caras começaram a gritar, né, meu? Virou rebelião, virou rebelião, virou rebelião. Os agentes penitenciários, os caras... Deu linha, né, mano? O quê? Era o quê? 25 agentes penitenciários para 2.500 detentos, mano? Mano, ali na escada... Galera média, né? Tinha 13 funcionários. 13. 13 funcionários? 13? É, o Lemes e o plantão dele, porque eu estava ali, eu contei ali, eles estavam 13, mano. É, o Fernandinho, né? O Fernandinho. Eles saíram andando, você está ligado, mano? Eles saíram andando na moral. Mano, meu filho, sabe o que eu falei na hora para os caras? Eu falei, vamos grudar esses caras aí. Sabe o que os caras falaram? Ah, mas grudar por quê? Não está acontecendo nada. Eu falei, é... Não está. É isso aí. Aí os caras saíram fora andando, né? Feito funcionário. Aí teve uma hora que eles passaram, os caras que estavam subindo dos campos, aí os caras, pá, viram e saíram a milhão, falaram assim, porra, mano, mas os funcionários tudo desceram, nós estamos precisando que os caras estarem lá na carceragem. Eu, para mim... É, para nós, estávamos tudo de boa, né, irmão? Está esperando, de estumultuar para eles virem trancar. Aí foi aquela, né, meu? Não é que nós chegamos no Quintandá, só notícia, né, meu? O Pelotão do Choque vai invadir e tal. Aí, como tinha muito triagem, né, meu? Naquela época, os caras tudo subiam lá para cima para trocar ideia e tal. Não, daqui a pouco vai harmonizar da melhor maneira possível. Os caras vão dar uns de bala de borracha aí, entendeu, meu? Vai comer no couro aí, né, meu? No cacetete, vai soltar alguns cachorros aí e vai harmonizar isso da melhor maneira possível. Aí sobe outro indivíduo e falou, ligue o canal da televisão que já está na televisão aí, meu. Já está passando aí na groba aí. Quando nós ligamos, a Cavalaria já estava de frente. Quando nós trocamos o canal da televisão no SBT, eu, meu, os caras já estavam invadindo, meu. A Cavalaria já estava invadindo, o Pelotão do Choque já estava invadindo. Aí eu subi na ventana. Quando eu subi na ventana, ah, meu, diversos policiais, os caras tudo entrando, negão. E tudo, meu, os caras assassinando mesmo, meu. E eu subi para aquele lado do campo, ô, meu, os caras no meio do campo correndo atrás dos caras dando tiro, irmão. E os caras caindo duro no chão, irmão. Falei, o quê? Aí eu abaixei. Quando eu voltei, sabe, meu, tipo aquele sexto sentido, cara? Ô, entra para dentro da sua cela para pegar aquela carta da sua mãe, meu, do Salmo 91. Aí quando eu vou entrando na minha cela, negão, não tinha como entrar para pegar a carta, porque a carta está na frente do meu travesseiro, entendeu? Ô, tinha uns 20, meu, tudo já, tudo em pânico, em choque, uns ajoelhados, entendeu, meu? Uns rezando, clamando pelo teu Deus, entendeu, meu? Eu sei que eu encostei no canto, eu agachei também de joelho, já comecei logo no Salmo 91, entendeu? Aquele que habita no esconderes doutes, na Salmo no impotente, descansará, fica assim do seu Deus, entendeu? E o cara ao meu lado, derrime a minha direita, eu não serei atingido, o senhor vai dar ordem astrosânica para poder me guardar. Quando eu estou terminando de reciclar o versículo, o policial já chuta a porta, meu. E aí nessa daí, eu acho que uma bala chuteou, pegou a nuca do Estevam, lembra o Estevam? O neguinho que morava ali na 508E, 507E, do barraco do gordura mesmo, esse neguinho morava, entendeu? O neguinho tomou uma bala na nuca, cara, o neguinho morreu sem dar um grito, cara. Do meu lado, assim, aquela poça de sangue, a perda toda ensanguentada, quando eu levanto, que eu olho assim, nossa, meu, eu já tiro a roupa e tal, quando eu tiro a roupa, porque eu saio para fora, quando eu olho, vixe, meu, o que é aquilo, meu? Tá louco? Só cadáver no chão, pega aquela porta, tá ligado, meu? Só cadáver tirado no chão, meu, no quarto, no quinto andar, não tinha lugar para você colocar o pé. E aí você passava, os caras já davam lá com a coronhada, né, meu? Aquela escopeta, entendeu? De calibre do de repetição, não sei e tal. E na hora da Kizumba, os irmãos quebraram a porta do elevador, né, meu? E os caras começaram a fazer umas filas indianas para poder descer do quinto andar, entendeu? E aí o décimo primeiro, décimo segundo, os caras estavam empurrando, meu, da porta do elevador quando passavam na frente do policial, entendeu? E os caras jogavam para baixo, meu. E aí eu sei que, né, meu, vocês também já têm essas imagens também, entendeu? Mas eu mostro que foi nessa hora que nós vimos a cavalaria, depois quando nós subimos, nós vimos o pelotão do choque, depois do pelotão do choque, nós vimos, né, meu, os caras invadindo. E quando eu saí na galeria, foi essa imagem aqui, tio. Vários cadáveres, tudo estirado no chão, entendeu, irmão? E aí, quando eu estou descendo do quarto, do quinto andar para o quarto, tinha um policial do Gat, que não tinha goi naquela época, era o Gat, né, meu? Foi a rota do Gat e o choque que entrou, né? Entendeu? Aquele cara tudo mascarado, com a espingarda, com a faca na ponta, quando o malucão pulou, ele enfiou a baioneta no estômago do maluco, deu mais um tiro, o maluco agonizando, caiu. E o cara falou, pula, negão. Pulei por cima do cachorro, agonizando aquele indivíduo ali no chão, do quinto andar para o quarto, desci o terceiro, desci o segundo, cheguei lá no terra. Aí lá embaixo tinha que ficar todo mundo, né, meu, agachado com a cabeça entre as pernas, né, meu? A mão em cima da cabeça, entendeu? Não podia ficar olhando dos lados. E os caras terminando de executar os caras nos patronatos, você lembra? O patronato que tinha, tinha a igreja, a macumba, a igreja católica, né, meu? Tinha a igreja dos crentes, aí a barbearia, né? A marcenaria, a barbearia, aí tinha a alfaiataria, e lá no fundo eram os negócios de guarda-chuva, né? Aí os caras, meu, aqueles que estavam quase semi-mortos, os caras já terminavam de executar ali dentro, né, meu? Já arrastavam e tal, 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 tal. E nessa hora os caras começaram a jogar umas bombas de gás e aquela fumaça começou a queimar os olhos das pessoas. E tinha uns ninguém que levantavam para reivindicar, os caras, tal, davam de longe, né, meu? Aí já catavam o cadáver, já jogavam na galeria, os caras já arrastavam, já terminavam de executar. Aí o que acontece? Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza, meu, que foi a misericórdia de Deus, cara. Começou a chover. Não sei se você lembra, começou a garoar. Na hora da bomba, porra, salvou. Oi, irmão, começou a garoar, irmão. Eu falo isso aí, tem o depoimento que eu falo essa fita, é isso mesmo, boa. Oi, irmão, começou a garoar, os caras começaram a me mandar subir para cima, meu, né? Eu quero que o cara mandou... Tava nem tempo de chuva ainda. Oi, irmão, quando começou a garoar, os caras começaram a mandar os caras subir na primeira fileira. Ah, eu tava no meio, comecei a me arrastar, né, negão? Eu ponho o pé na galeria, ali na gaiola, que os caras deixavam a boia ali. Quando eu ponho o pé, o cara bateu a mão no meu lá. Quando ele bateu a mão no meu ombro, negão, eu fazia uns autofilismos, né, meu? Entendeu? Jogava uma capoeira na época, ela causa toda e tal. Fava meio troncudinho, né, meu? Falei, ah, mano, já que esse cara vai me assassinar, eu vou grudar no pescoço dele, mano. Quando eu virei, mano, ele põe a mão no meu peito assim, engatilhou a quadraga e puxou. Não era nem PT, naquela época era 765, né, meu? Aí ele puxou e falou, ó, só quero que vocês ajudem a carregar os cadáveres aqui, mano. Ixi, mano. Aí começamos, né, meu? Tirado do elevador e aí não parava de sair cadáveres do elevador, né, meu? Não parava de sair cadáveres do elevador, entendeu? E aí subimos pro segundo andar, tiramos no segundo andar, no terceiro, no quarto, no quinto, os caras já tinham tirado uma par também, eu dei uma olhada, nada. Descemos, trouxemos os dois cadáveres, jogamos. Começou a chegar um... mutuar tudo ali na gaiola ali. Da gaiola, eles abriram o portão do 8 ali, você lembra? Onde passava o carrinho de lixo, os caras começaram a entrar por ali, né, meu? Com as viaturas, ambulância, entendeu? Carro de ML e começaram a jogar os caras pra dentro. É, eu nem queria falar essa fita, entendeu? Eu vi o caminhão do lixo, eu tava com o campanha, porque eu tava no quinto andar desse lado aqui. E o polícia tava falando, não, põe a cabeça pra fora que a gente vai ripar. E nós montamos o campanha e ficamos olhando pelo campanha. Então nós olhávamos o caminhão lá embaixo, lá, mano. Negão, quando o caminhão de lixo entrou, o cara fez assim, ó, encheu, o cara foi encheu. Aí o cara fez assim, ó. O tampão virou. Ô, negão, aquilo lá me deixou em choque, em pânico, irmão. Entendeu? Nunca tinha visto uma cena daquela, né, irmão? Entendeu? O cara puxando assim, ó, os cadáveres pra dentro, pra nós jogar mais cadáveres ainda, tá entendendo, irmão? E nessa daí eu voltei pra galeria. Quando eu voltei pra galeria, que eu olhei na gaiola, quando eu olhei na gaiola, o cara até entra a gaiola do segundo andar e a gaiola da boia ali. O cara fala, aí, você e o outro aí, sobe aqui em cima aqui pra catar mais um cadáver. O rapaz tava comigo, o moleque falou assim, aí, meu, cara, já não carregamos todo mundo, meu? Eu falei, aí, talvez nós deixemos os braços dos descontos, vamos rápido lá, antes que os caras eliminem a nós, irmão. Quando nós chegamos no terceiro andar, o cara falou, aí, vem comigo aqui, pega um comigo lá no fundo, lá no 369. Lá no fundão, lá, né? Que é lá no fundão. Aí ele falou assim, ô, negão, você pega um lá 300, acho que é 379. Você me até corrigiu essa fita aí, que eu falava que era 309, não. Era 369. É, não, você falou que era o 313, meu. Eu falei, pô, eu morei no 13, que foi aquela vez na aula. É, o 13 era o barraco do Latrou, o barraco do Latrou. O barraco do Latrou, não era o barraco do Latrou. Era do outro lado da galeria. Isso. Eu morei com o Latrou. Era o barraco do Juruna, dos parceiros também, tudo do Lajaú ali, dos mano e tal, entendeu? Quando eu entrei, que eu vou catar o maluco, meu, é um maluco que morava com o Kudabala e com o índio, cara. Entendeu? Eu esqueci o nome do malucão. Quando eu vou agachar aí, o Ronaldinho. Quando eu vou agachar o Ronaldinho, cara, quando eu vi o malucão assim, eu falei, opa, calma aí, meu. O malucão tava ajudando a se carregar os cadáveres do quarto andar, do terceiro. O que que o maluco tava fazendo assassinado aqui? Aí já veio logo aquele pá, né, negão? Você tá ligado? Nossa mente era pensante, né? Galeria, quando eu arrastei estar no meio da galeria, eu vi o barulho. Plá, 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 plá. Já tava, eu logo tive o discernimento. Falei, opa, o cara executou o cara lá, tá fazendo eu levar esse cara lá embaixo lá e depois subir pra me catar o outro aqui e eu vou ser o próximo a ser eliminado também, entendeu, mano? Mente pensante, mano. Falei, o quê? Já deixei o cadáver no terceiro andar, subi pro quarto. Quando eu chego no quarto, mano, aí eu deparo com essa poça de sangue, mano. Falei, o quê? Não foi com a acepção da AIDS, não, meu cara. A AIDS tava pegando, você lembra, meu? O negócio tava grave, entendeu? Mas não foi com medo de pegar o soro positivo, entendeu, meu? Não. Era porque eu sabia que tinha sangue de pessoas ali que eu conhecia, entendeu, meu? Aí eu subi pro quinto andar. Quando subi pro quinto andar, eu deparo com o trecho policial. Quando os caras me veem, os caras já... O que tá fazendo aqui, meu? Eu falei, não, meu senhor, já ajudei a carregar os cadáveres lá embaixo lá e o tenente mandou só me trancar. Aí o cara falou assim, aí, só que vai acontecer um milagre na sua vida. O cara tava com o índio de chave do quinto andar, meu. O cara falou aí, sabe mais ou menos quanta chave tem aqui desses andares tudo? Eu falei, não sei, não. Ele falou assim, então, o milagre vai acontecer o seguinte, eu vou catar uma chave, minha chave que eu vou catar, eu vou bater no cadeado. Se eu torcer o cadeado abrir, você entra pra dentro, meu. Se eu não abrir, o de trás falou, aí, não vai te executar agora. Quando ele catou a chave, o rapaz de trás já... Puxou a catraca. Quando daqui a pouco ele foi colocar a chave, já gatilhou a caribe doze. Quando ele colocou a chave, eu fechei o oi e falei, ainda só andar pelo Vale da Sombra da Morte. Quando ele torceu, pá, o cadeado abriu, a negação. nossa, obrigada. Aí, naquela hora, eu falei, hoje eu não morro mais, não. Meu Deus da minha mãe, tá comigo. Aí, o cara deu um tapa no meu pescocho, eu entrei catando cavaco, bateu. Eu caí na cela 505i, você lembra do quinto andar? 505i, era do magrão essa cela. Eu sei que eu entrei, quando eu entrei, já tinha uns 15 lá dentro, todo mundo barrotado, todo mundo já na parede, todo mundo em choque, um olhando pro outro. Entendeu? Eu já tava meio de noite já, né, meu? Já tava de noite já, essa hora aí. Aí, todo mundo já em choque e tal. Aí, os caras começaram a colocar a cabeça na gaiola pro lado de dentro e já começou a gritar, né, meu? Pra saber quem tinha ido nessa, quem foi e tal. Aí, começou aquele burburinho, né, meu? Aí, quando foi de manhã, o que que aconteceu? Quando foi de manhã, nós acordamos, acho que o malucão saiu dentro de uma cela e começou a quebrar os cadeados de todas as celas. Os ninjas que abriam, mano. Os caras abriam a minha. A que eu tava lá. Os caras abriu? É, tinha um mano lá com ninja, o cara abriu, aí foi na nossa, a nossa lá e abriu a nossa, mano. Aí, eles tentou abrir várias, outras eles não conseguiram, né? Umas, eles abriu, papapá, conseguiu mexar, que eu tava, eu já desci lá pra minha cela, lá, já tomei uma ducha, fiz um café, fiquei lá. Aí, de manhãzinha, o funcionário chamou e deu a chave pra abrir todo mundo. Falou assim, ó, solta lá tudo. que era um legão. Mas aí, não sei se você recorda que na hora da boia, os caras mandaram pipoca, os caras mandaram pão, com manteiga, entendeu? Mandaram o bife naquele dia, irmão, você lembra? Tá, velho. O cara tava... Aí, os caras começaram a reviver. Era um plantão do Carioca, do Julião dos Caras, já um outro plantão. Aí, mas aí os caras se revoltou, porque aquela comida nunca tinha chegado até nós naquela situação, entendeu, meu? Naquele dia, os caras, tipo, tinham que fazer um agrado, né, meu? Mas aí, os ladrões já sentiam como uma afronta naquele dia, né, meu? Aí, nós não queríamos nem pagar a boia, começou aquela revolta de novo, começou aquele burburinho, só que aí começou aquela fita, né, meu? Vai virar de novo? Porque, até então, nós tínhamos com a razão, certo, mano? Porque ele não foi nós que matou ninguém, não foi os ladrões que matou, os próprios ladrões, né? Foi o Estado que entrou e matou os presos da Escoeste, certo, irmão? Aí, os caras começaram, né, meu? Alguns negros velhos que tinham um pouco de entendimento, começaram a parar os meninos mais novos ali, com cabeça de bague, que estavam querendo virar o negócio de novo, né, meu? Falei, não, calma aí, vamos dar um tempo aí e tal, vamos pedir pra nós conversar com o doutor Ismael Pedrosa, na época, né? Vamos pedir pra trocar uma ideia com ele. Aí, o que que ele faz? Ele se promotou pra poder atender nós lá na frente e tal. O quê? A lista que foi, ah, irmão, não deu outra. Quando terminou de pagar a boia, que todo mundo voltou pra cela à tarde, e aí, os caras já logo invadiram o barraco do Jão, já invadiu o barraco do Celcinho, do quarto andar ali, eu vim 428, né? Mas só que nessa fita aí eu tô pulando, eu tô pulando porque eu, tipo assim, na hora que teve que lavar o presídio todo, o que que aconteceu? Não, não. É, na hora que teve que lavar o presídio todo, quando nós tá lavando que terminou a faxina, que trancou todo mundo, o que acontece? Os caras do segundo andar, o borrado, e os caras do segundo andar, chamam as faxinas todas, entendeu? Tanto a geral como a de alimentação. Chamou lá embaixo e falou aí, o negócio é o seguinte, meu, é nós juntar e dar a roupa nos caras do terceiro andar, entendeu? Na quadrilha do Jão e na quadrilha do Celcinho dos caras do 428E, entendeu? invadiu os dois barracos. Aí os caras estavam esperando todo mundo descer, e os caras estavam esperando mais do quinto andar descer. Eu, Saponguinho, o Magrão, o Grobão, entendeu? O Chico, o Azul, tinha mais os outros malucos também, o Peixe, entendeu? O cara da Baixada Santista e tal, os caras tá descendo. Aí o Magrão subiu lá em cima e falou aí, vai ficar feio pro mano lá, hein, mano? Falei, qual mano? Aí, o que você empresta a pedra lá. Quando ele falou isso, eu já, no barraco já, falei, opa, o que que tá pegando? Os caras falaram aí, os caras da faxina tão se reunindo, todo mundo lá embaixo lá e tá te ligando lá embaixo também. Aí eu falei, vamos descer lá, né, meu? Aí nós já desceu. Quando nós desceu, os caras já estavam na meia conversa já, né, meu? Aí quando eu cheguei, eu vi a definição que os caras estavam dando, né, meu? Vamos invadir, vamos assassinar os caras, entendeu, meu? Que foi os caras que provocou o bagulho. Aí foi a hora que eu dei a voz, entendeu, negão? Falei, não, irmão, aí, é o seguinte, meu, não foi os caras, não, meu. Os caras entraram no buchicho aí, os caras do segundo andar aí, entendeu, meu? Que tiveram a preta aí. Se os caras acompanhando dos caras lá, né, meu? Se a rafaca era dos caras, vamos chamar os caras pra trocar uma ideia, entendeu, meu? Porque até a gente meia essa hora aí, o porcão tava na fita também, eu te tolinho os caras. Eu falei, aí, acho que a melhor coisa que faz aqui é como fazia antigamente, entendeu, meu? Sempre tinha uns malandro aqui que chamava pra trocar uma ideia pra resolver o bagulho da melhor maneira possível, entendeu, meu? Porque é o seguinte, se for pra invadir o barraco dos caras, aí tem que chegar chegando, porque é o seguinte, meu, os caras vão chegar chegando e o outro, hein, a cadeia vai se revoltar, irmão, que aí é tipo um pique de covardia, entendeu, meu? Quebrar o cadeado do barraco dos caras e entrar todos os faxineiros pra assassinar os caras, irmão, tá entendendo? Né, meu? Não é melhor deixar a tranca abrir, irmão, e enfrentar os caras de testa? Ah, meu, aí essa hora aí ninguém abalou, entendeu? Os caras já ficaram meio nus, mano, mas quem que deu a ideia? Os Solemis, ó, mano, os caras do segundo andar, mano, os caras estavam entrando na ideia do Solemis, você tá entendendo? Falando, o Solemis que deu a ideia pros caras, falou aí, essa é a hora, pode ripar que não vai dar nada, mas que nada, ele tava querendo jogar nós na culpa do, da situação, do massacre, falar que era nós mesmo que tava se matando entre nós mesmo, tá entendendo, meu? E aí o que acontece? Passa o sábado, quando é no domingo que é a visita, termina a visita, ah, meu, o João fica sabendo da fita, ele sobe logo em cima do carrinho do terceiro andar, irmão, e aí vocês lá do terceiro andar trocam a ideia com ele e tal, chega lá em cima, os caras falam aí, o malucão tá doido lá embaixo, hein, mano, ficou ligado das fitas que aconteceu aí, daquela fita lá dos faxina lá e tal, e, meu, os caras tá se juntando lá e o bagulho vai acontecer, vai dar outra roupa de novo, meu, falei, ixi, meu, vamos descer lá embaixo, quando ele desceu lá embaixo, eu acho que você, tinha mais os outros irmãos que já trocaram a ideia com ele também, aí nós já chamamos ele, aí nós levamos ele lá pro barraco dele, parece que era 330? 33. 342? 33. 33E. Chamamos ele lá no barraco dele lá e, meu, o cara tava em choque, você viu como o cara tava, né, irmão? Tipo assim, o grau que tava a situação era perigoso, aqueles caras ali matavam mais ou menos assim, uns 20 brincando, negão, porque os caras estavam em choque. Ele olhou pros caras assim, falou assim, aí, mano, antes de vocês me matarem, eu vou fazer uma pilha de cadáver aqui, irmão. Meu, eu olhei pra casa e falei, eu falei, João, já morreu um monte de gente aí, mano, pelo amor de Deus, então, meu, aí todo começou a entrar na mente dele, entendeu, meu, falou aí, já morreu uma par de gente aí, irmão, você vai fazer mais essa fita aí, irmão, e outra, irmão, aí, as facas que nós fez aí também, entendeu, irmão? Ô, nós fizemos faca aí pra nós se destruir nós mesmo, vamos memorizar da melhor maneira possível aí, irmão, não vai acontecer essa fita não, entendeu, porque se acontecer essa fita aí, então o bagulho vai ficar dividido, porque aí nós vai correr com vocês também, entendeu, irmão? Porque nós não admitimos também essa fita aí da situação dos caras aí, do segundo, aquele borrado lá que tava, tipo, né, meu, colocando isqueirinho mesmo nos caras do segundo andar, tá entendendo? Meu tio, meu tio também, mano. Meu tio, você lembrou do nome certo, esse aí também tava colocando pilha, mano. É, eu trombei ele depois em bacineiro, por causa que eles fizeram essa roupa depois, mas eu já tinha ido de bode já pro estado, porque com os caras estavam falando, nós ali da quadrilha ali, nós falamos, nós não vamos aceitar, se os caras virem na roupa, nós vamos pôr o chicote pra estralar também, vamos morrer todo mundo hoje, tá ligado? Então, aí os caras... De bode depois que aconteceu isso aí. Vocês do terceiro andar, vocês colou nele também, entendeu? Os caras do segundo aí, dos caras da faixa. Ele quer matar o culpado? Pega o seu Lênis. Eu tava lá no papo, eu vi quem era o culpado, quem era o culpado, eu falei, pega ele, funcionário é o culpado, não vai pegar o funcionário? Esquece, irmão. Não tem preso. Porque foi ele que deu a volta, ele pediu pra trancar os caras, e ele mesmo que deu a ideia pros caras, ele colocou a mente dele na mente dos caras, entendeu? Pra invadir a sala dos caras, tá entendendo? Aí eu falei, não, não tá certo não, aí eu falei pros caras na hora, eu falei, aqui não faz jogo de calça azul não, aqui faz jogo de calça amarela. Aí pá, entendeu? Aí aconteceu todos esses fatos aí, do qual o João ficou, né meu, tipo o cara ficou, tipo, meu, tipo o Amaz, entendeu meu? Tipo Israel e Amaz, né meu, o cara ficou transtornado, entendeu? Aí vocês já tinham conversado com ele, nós fomos, deu uma ideia com ele, ele acalmou. No que acalmou, falou, não, vamos pagar a bola e já era, e tranca todo mundo. Aí foi a hora que trancou. Ah, a hora que trancou, irmão, o nome que tava na lista lá, e mais os caras que tava também nessa fita aí, que era o Barraco do João, e do 428, que era do Celcinho, foram os primeiros aí de bonde, você lembra? Você foi de bonde pra onde? Eu fui pra, do estado, do estado pra Paleleiros, e Paleleiros eu fui pra Milano. Eu acho que nós foi de bonde junto, tio. É, né? Eu tava eu, o Nando, o Chicão, nós foi tudo de bonde junto, mano. Você lembra do Nando lá da Zona Sul? Lembro, lembro o Nando. Nós tava na mesma, nós tava na mesma cela na inclusão, meu, nós saímos no mesmo bonde, mano. O Nando era parceiro do Baianinho, parceiro do Chico Louco, não é isso? Isso, que morava no quarto andar, no 28, no 28. O Altão, o Altão, o Altão, isso mesmo. O Deia. O Deia. É isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, é isso. nós foi na mesma roupa de bonde, entendeu? Só que eu fui pra do Estado, vocês foram pra onde? Fui pro Estado. Foi pra do Estado também? O Estado arrumei um puto lá, os caras vêm falar de choque, aí chegou os caras sem arma, lá o tumulto aí, os caras mandaram eu pro Cacigo. Nossa. lá do Estado eu fiquei dois dias só, negão, e aí os caras me levavam pra Palheleiros. Nós fomos em 68, meu, pro Estado. Foi em 68, foi essa fita mesmo. foi essa fita mesmo. Aí eu lembro que eu cheguei pra do Estado... Pera aí, nós estamos aqui no maior bate-papo, o tempo está se excluindo, você está ligado? Agora já não vai ser 1 e 2, vai ter que ser 3 e 4 também, sei que a galera vai se empolgar nada que se fica esse vídeo aqui, você está ligado? Mas eu já quero pegar agora você, irmão. Não quero que nós marca pra depois, não. Se você esperar, eu vou te sair da plataforma, porque eu peço desculpa pra todos, mas a nossa plataforma é assim, é rápida, ela é 40 minutos, não passa disso, para não ficar um tempo muito longo. Então, nós vamos voltar daqui a pouco, o canal Prisioneiro 8496U, legal, fica na linha aí, que é 5 minutos pra voltar pra plataforma, e eu volto em você pra gente estar aqui falando com essa galera aqui que vai desligar sozinho. Estamos aqui, o canal Prisioneiro 8496U, o nosso parceiro já volta aqui, já em cima dessas ideias que nós já estamos vindo aqui, já. Fechou. É nóis. tchau, tchau. Obrigado.